Ouça essa canção, te peço, amor, pra não chorar. Distante, bem distante, de você, um dia eu vou ficar. Às vezes, quando está comigo, você briga, sem motivos e não quer parar. Oh, 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 eu queria terraças, pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que eu não vou resistir. Bandido 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 Eu guardo o segredo do amor Todo comigo, em meu pensamento Você destruiu minha vida E feriu meu passado, futuro e presente Por isso vou partir de uma vez Porque sei que ficando é um sofrimento Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que eu não vou resistir Bandido 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 Eu guardo o segredo do amor Todo comigo, em meu pensamento Você destruiu minha vida E feriu meu passado, futuro e presente Por isso vou partir de uma vez Porque sei que ficando é um sofrimento Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que eu não vou resistir Bandido 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 Bandido